Fala aí galera, mais uma vez, Mestre Binho Carvalho aqui E só tá vindo coisa brava pra vocês, hein O pau tá quebrando direto Preste atenção nesses vídeos Vídeos são top de... Meu adversário me deu um cruzado Eu bloqueei, pô! Aí ele vai ficar parado pra mim vir aqui, ó Segurar e dar uma joelhada nele Não existe, deu um cruzado Pô! Aí eu vou pegar aqui, vou fazer isso aqui, vou dar O cara tem essa mão ali Essa mão não existe, não me bateu no rosto não, né Pô! Pô! Não existe Não é fato, senhores É pura mentira Do outro lado eu tenho um ser humano Que tá com a mesma pretensão de ganhar a luta Pra mim, é defender os cruzados dele E entrar com o joelhado Eu tenho que fazer esse movimento aqui Hoje eu vou cruzado Pô! 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 Aí a joelhada vai Pode bater cruzado aqui mesmo, vai Pô! Pô! Aí eu vou entrar Pode bater, vai, pô! 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 Aí é saco preto Aí vai Fala aí, galera Gostaram do vídeo? Então não esqueça de inscrever no canal Ativar o sim O nosso canal Cada vez que crescer mais Eu trazer conteúdo novo pra vocês E vamos que vamos É saco preto